Então vamos lá, Gênesis, capítulo de número 1, nós vamos pegar esse texto bíblico e na página 4 nós vamos Página de número 4, nós vamos fazer uma leitura aqui no livro e aí nós vamos também caminhar na Bíblia Lá do início, nós vamos falar hoje, ou iniciar, melhor dizendo, sobre uma matéria chamada de Antropologia Antropologia é a matéria que estamos iniciando hoje e aí nós vamos iniciar então na leitura do livro na página 4 e na Bíblia na página 1 Gênesis, capítulo 1. Então a matéria, amados, vocês já devem saber inclusive o que significa, o termo deve ter, aliás, nesse livro de vocês que foi que vocês terminaram, tinha lá a doutrina do homem, mas aí seria uma pincelada, uma coisa muito superficial Então a gente já entra aqui numa proposta um pouquinho mais completa, que vai ser inclusive só de 6 aulas, tá? Não vai ser de 8 não, então a gente vai diminuir umas para estar aproveitando mais outras e também encurtando o tempo, né? Senão daqui a pouco vocês vão ficar comigo aqui 4, 5 anos e aí vocês não merecem isso, né? Tá bom, amados? Então Gênesis, capítulo 1, verso 26 E nós vamos falar sobre a antropologia, o que quer dizer? Estudo sobre o homem Isso, doutrina do homem, né? Nós vamos estudar então sobre a natureza do homem A finalidade Vamos estudar essa questão sobre imagem e semelhança, o que é isso? De fato, né? Bíblicamente falando Aquilo que a gente já ouviu, já aprendeu Vamos ver se é isso mesmo Ou se é só isso que a gente já ouviu e aprendeu a respeito do homem Então a gente começa desde lá do princípio Que foi onde Deus criou E aí eu vou trabalhar essa aula de hoje, pelo menos Essa questão do princípio Humanidade, ser humano, como no princípio, tá bom? Vai, talvez, acredito eu, que vai soar um pouco estranho algumas colocações minhas Fiquem à vontade para vocês Falar, opa, que negócio estranho? Desfute o direito para a gente Né? Mas porque eu estou pegando lá antes da queda Então antes da queda era um outro padrão Era uma outra Na verdade lá estava perfeito Então hoje é difícil a gente conceber algumas ideias bíblicas Porque as categorias da nossa mente talvez tenham dificuldade de conceber Como que pode ser assim Né? Que no caso eu vou apresentar Porque hoje não é assim Porque hoje não é assim Estou falando conceitual Estou falando da questão existencial Na vivência, comportamento Por que a gente não consegue ser como Adão lá no começo? Porque nós somos esse Adão depois do pecado E eu vou pegar o Adão antes do pecado E aí a gente vai ver essa diferença Espero eu que a gente perceba essa diferença Mas se eu falar alguma coisa, vocês não se espantem não Indague, discorde inclusive também, né? Então bora lá Gênesis 1, 26 e 27 Quem achou pode ler, por favor Então disse Deus Passamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Domine ele sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os grandes animais da terra E sobre todos os pequenos animais que se movem E rentem ao chão Criou Deus o homem a sua imagem E a imagem de Deus o criou O homem e a mulher os criou Macho e fêmea, né? Os criou Então irmãos, veja bem Deus cria todas as coisas Pelo poder da sua palavra Quando Deus vai criar o homem Então ele faz com as suas próprias mãos Deus só criou um casal Nós não somos criação de Deus Nós não somos criaturas de Deus Nós não fomos criados por Deus Nós somos o resultado da multiplicação desse primeiro casal Tá certo? Então depois que Deus criou com as suas mãos esse casal O fruto, a multiplicação O resultado da procriação desse casal Resultou na humanidade que somos nós Então Deus, ninguém de nós A não ser que a gente é tão especial Que eu não estou sabendo, né? Mas nenhum ser humano foi criado Como foi o Adão por Deus E o que eu quero destacar aqui É que a gente já falou isso outras vezes Eu só quero aqui retomar algumas coisas Por exemplo Vocês sabem que Adão não era o nome do homem, né? Vocês lembram disso? Todos lembram disso? Sim Adão não era o nome do homem Era o nome de quem? Do casal Do casal O casal é chamado do que então? Casal Adão Casal Adão Você falou uma vez um versículo O que Deus chama Tem versões diferentes de Bíblia E vocês estão com as Bíblias comuns? Eu estou com a NVI NVI Talvez então ela vai estar no capítulo 5 de Gênesis Verso 2 Vamos ver lá Talvez a NVI traga Eu não tenho certeza A gente vai trazer Ao invés de estar homem Deus criou o homem Adão um e a mulher mulher Aonde? Está aí? Não Ah, tá Pode ver Pode, mano Um e dois E o homem e a mulher os criou Quando foram criados Ele os abençoou E chamou Calma aí Um e dois Um? Não Um e dois Ah, é um e dois Este é o registro da descendência de Adão Quando Deus criou o homem A semelhança de Deus os fez O homem e a mulher os criou Quando foram criados Ele os abençoou E chamou de homem Aí aqui vem O que significa homem em hebraico Significa Adão Adão Mas tem uma tradução Que é uma versão Que ela já traz Essa Não é Ela não traz traduzido Ela traz o conceito, né Então ao invés de Deus criou o homem Deus criou a humanidade Tá certo? Eu vou depois conferir Talvez até a NVT Esteja assim Mas tem O nome está escrito assim Ó Macho e fêmea os criou Deus abençoou E chamou Seu nome é Adão Ninguém que foram criados Ah, então está igual Está igual É Algumas versões Vamos estar falando assim Que Deus os criou E os chamou de pessoa Né Mas a melhor ainda É que Deus criou E os chamou de humanidade Ao invés de estar homem Que no original é Adam Então a versão melhor Traduzida seria E os chamou de humanidade Não é nem de homem Nem de pessoa Mas de humanidade Ele e PHL Ah, ela já está assim Então lê pra gente Meu irmão Esta é a lista Dos descendentes de Adão Quando criou os seres humanos Deus os fez Parecido com ele Deus os criou Homem e mulher E os abençoou E lhes deu o nome De humanidade Isso, então lhes deu o nome De humanidade Então quem é o homem Quem é a humanidade É homem e mulher É macho e fêmea Então a humanidade Ela não é nem só o homem Nem só a mulher O homem O homem macho Ele é incompleto Sem a fêmea Eu estou falando Na perspectiva de criação Irmãos Está certo Humanidade A ponto de Deus criar Macho e fêmea E chamar de humanidade E considerar que os dois Eram um Então os dois eram um A gente chama de unidade composta A Bíblia Ela vai falar nessa categoria De unidade composta Quando chama por exemplo Deus O termo colocado Para Deus Que é Errad Seria o Deuteronômio Capítulo 6 Verso número 4 Olha o tempo Para vocês abrirem a Bíblia 6 e 4 Ouça o Israel O Senhor nosso Deus É o único Senhor Isso O Senhor nosso Deus É o único Único Essa palavra único Então Ela tem A sua origem Na palavra Errad Que quer dizer Uma unidade composta Está certo Uma unidade que é composta Ou seja É mais de um Mas não se tornam Dois É uma unidade composta Que é a trindade A Bíblia está se referindo A trindade A falar de Deus Como a trindade Ouve Pois Israel A trindade É o único Deus Essa é a expressão Lá do original Do hebraico A trindade É o único Deus Essa palavra trindade Como os testemunhos De Jeová Gostam muito De refutar Essa ideia De trindade Porque não aparece na Bíblia Mas a trindade É uma doutrina bíblica Como também não aparece Milênio Mas a gente percebe Que é uma realidade bíblica Pelo menos Estou falando Que o Espírito Santo É a força De Deus É eles tem um conceito Totalmente errado Mas eu digo assim A palavra trindade Não existe na Bíblia Não existe mesmo Ela foi cunhada Lá no século IV Por Tertuliano No concílio E tal e tal Mas a doutrina Da trindade É bíblica O que é a trindade A palavra Nem a palavra trindade É a melhor ainda Para designar isso É triunidade Seria Três um Ou seja Esse um É igual a esse um Que é igual a esse um Mas esse um Não é esse um Nem esse um É esse um Ou seja Pai, Filho e Espírito Santo O pai não é o filho O filho não é o Espírito Santo O Espírito Santo não é o pai Eles são pessoas distintas Porém co-iguais Co-eternas Todos criador Todos autossuficiente Mas é uma harmonia tão perfeita Que eles se tornam um Os teólogos cunharam também Uma ideia Uma palavra Para explicar O estado da trindade Na eternidade Antes que todas as coisas Foram criadas Por que que designaram esse termo? Para falar sobre o estado Como estava a trindade Na eternidade? Não tinha falta de nada Estava no estado de celebração Eles não precisavam criar nada Como se fosse algo Que os preenchesse De alguma forma Então Como estava a trindade Na eternidade? Muito bem, obrigado Não precisava de criar homens Para adorá-la Não precisava de criar os anjos Para lhes fazerem companhia Eles eram suficientes Perfeitos Harmônicos Estava tudo certo Na verdade Quando a trindade Decide criar Alguma coisa Estava arrumando É dor de cabeça Para cima Estava arrumando Dor de cabeça Quando eu crio os anjos Já deu aquela rebelião Quando eu crio os homens Esse negócio todo Que a gente vê hoje Então Qual foi a palavra Que eles cunharam? Foi de pericorese O que que é a pericorese? Designa o estado Da trindade Em estado de festa Eles chamam Então O que eles estavam Festejando Que era o chamado O balé eterno Ou seja A dança eterna Estavam A trindade Nesse estado De festa Ou seja Eles dançando Isso aqui é um conceito Poético Por favor Não vai entender De uma forma literal De outra maneira É um conceito poético Então eles estavam Em estado de festa Dançando Porém Quem olhava Para eles Só via um De tão harmônico Que eles eram E são Na verdade Vocês estão compreendendo Assim a ideia Desenvolvida E tal Só para a gente chegar Ou tentar Se aproximar Irmãos Porque a gente está Falando de Deus Ninguém consegue Definir Deus Ninguém consegue Explicar Deus Ninguém explica Deus É preto no branco Isso é tão claro Que Já ouviu Não vou Ninguém explica É tão claro Que é preto no branco Isso né Então A questão é Então Deus Ele é Essa família Deus ele é Essa unidade composta Deus ele é Esse ser harmônico Então o que ele cria Uma criatura A sua imagem Conforme A sua semelhança Que é A unidade composta Que é Esse ser harmônico Que é Essa família Que ele chamou De humanidade Que é constituído De macho E de fêmea Entende E ele cria Algo que é Muito interessante Que é chamado De ordem funcional Não ordem hierárquica A ordem hierárquica Só surgiu Depois do pecado Então A submissão Do homem Para a mulher Isso é maldição Não é benção De Deus Ó Eu pensei Vocês dois Assim que Eu ia falar Até lendo estranha Agora Nessa notícia É maldição De Deus Porque entra Uma desarmonia Agora Depois do pecado Então vocês percebem Que antes do pecado Era uma coisa Depois do pecado Outra coisa Então quando eu disse Que a submissão É maldição de Deus É porque já não tinha Mais aquela harmonia Porque antes do pecado O homem olhava Para a mulher O macho olhava Para a fêmea E quem via Quando o homem Olhava para a mulher Por que? Ela era o que? A imagem Não Ele disse O que era Quando Deus Cria a mulher Apresenta a ele O que ele diz? A frase Esta agora Osso dos meus ossos E carne da minha carne Então o macho Olhava para a fêmea E se via Nela E vice-versa Então havia uma harmonia Então para eles O próximo Não era um outro Era Deus Que era o outro Eles se viam Como Essa unidade composta Onde não havia Essa O que há hoje Hoje é um É um olhar no outro Como um adversário Estou falando de casais Quem é casado Sabe o que eu estou dizendo Tu casou ainda não Não né Julho Julho Agora Louvado seja Deus Coisa boa Tu vai saber mais ou menos E eu não estou falando assim Não estou querendo te desanimar não Nossa eu achei que vocês Não tinham que casar Tá conseguindo enrolar Débora mais um pouco Então amados O que acontece Quando eu digo adversário Não estou falando que Há uma hostilidade Quando se casa Não é isso O casamento é de Deus É coisa boa Louvado seja Deus Uma coisa excelente Ah não deu certo na minha vida Ah não quer dizer que é ruim O casamento O casamento é bom As pessoas estragam ele Uma coisa não tem nada a ver com a outra A instituição Matrimônio é criada por Deus E Deus criou isso Como algo perfeito e bom Agora as pessoas estragam isso Tá certo? Porque são pessoas egoístas Pessoas que enxergam as outras pessoas Quase como adversário A gente lida com casais A gente percebe isso Que é recorrente Ah a culpa é dele A culpa é dela Mas é ela que me faz A minha parte eu faço E aquela coisa toda E aí foi o homenzão O macho Depois do pecado Foi a mulher que tu me deu Senhor Olha a transferência de culpa já A gente já percebe aí Quando o pecado entra Que mudam uma série de coisas Por que? Porque antes era perfeito Antes era harmônico Antes um via o outro E servia o outro Um queria fazer o outro feliz Um queria satisfazer o outro Que isso na verdade é uma retomada Que o evangelho faz na proposta Não é irmão? O que é o evangelho? Nada mais Do que Recriação Nada mais do que isso O que é Quem é Jesus? Jesus é o segundo Adão Que Paulo vai chamar Lá em primeiras porcentes Capítulo 15 Não é? Segundo e último Não vai ver outro É o segundo Adão É o espiritual É o que veio do céu É o que é o verdadeiramente humano É o chamado 100% Ominal Porque todos os outros seres humanos Inclusive o Adão Porque o Adão Ele foi criado perfeito Mas ele precisaria se manter naquela condição E ele não se manteve Então ele deixou de ser perfeito Ele deixou de ser ser humano E ele foi se desumanizando À medida que o pecado entrou E ele foi se afastando de Deus Ninguém nasce gente O ser humano não nasce gente Gato nasce gato Cachorro nasce cachorro Periquito nasce periquito Galinha nasce galinha Frango nasce frango Ser humano Ele não nasce gente Ele é preciso ser ensinado Princípios e valores Que pertencem à humanidade É ou não é, irmão? Isso é claro, né? Ou vocês não têm essa clareza? É só olhar para a humanidade É só olhar para a sociedade Se não quiser fazer aquela avaliação Toda assim Sociológica, filosófica E antropológica É só assistir o Datena Você percebe muito mais rápido Fácil Não é não, irmão Você vê o ser humano se desumanizando Se tornando quase que um bicho Quase que um demônio Tanto é que quando A gente vê um ato de violência Alguma coisa assim Muito covarde A gente fala Parece um animal Quando a gente fala Parece um demônio Não são essas expressões que se usam Porque aquilo não pode ser comportamento de gente Não pode ser Gente Gente, ser humano Não pode agir daquela forma Tá certo? Então essa é a ideia Que tem Então o ser humano Ele não nasce gente Precisa ser ensinado Esse ser humano Que eu estou falando O Adão Que todos nós somos Geração de Adão Essa geração Nós somos o Gênesis de Adão Em nós O espermatozoide que nos criou É o espermatozoide de Adão É por isso que em Jesus Não tinha espermatozoide humano Não tinha Quem que é que gera Jesus? O Espírito Santo É Deus Não havia semente Não havia sêmen Humano em Jesus Ele era humano Mas era humano Gerado pelo Espírito Santo É o Espírito Santo que faz tudo Gera Jesus Unge Jesus E ressuscita Jesus Então ele é o filho de Deus Gerado Não é criado A gente precisa separar isso muito bem Se não dá um rosto teológico A gente está negando A divindade de Jesus Se Jesus é Deus Ele não pode ter sido criado Ele é pré-existente Mas ele foi gerado Ele é o Chamado unigênito Mono Que é único gerado Então Jesus é o filho gerado de Deus É o único filho aliás Deus não tem outro filho O único filho O único ser humano Que agrada A Deus É Jesus Em todas as páginas Em toda a página Em toda a Bíblia Nas páginas da Bíblia A gente vai ouvir Só Jesus Só Deus falando uma vez A respeito do seu filho Que lhe agradou Que é Jesus Depois do batismo lá Não foi? Esse é meu filho amado A quem eu me agrado A quem eu me compraso Então Deus só falou isso Para um ser humano Que foi para Jesus Só Jesus é filho de Deus Nós não somos filhos de Deus Por natureza Agora em Jesus Nós somos feitos filhos de Deus Não é o que diz o João Capítulo 1 Verso 11 e 12 Veio para o que era seu Os seus não receberam Mas todos quantos o receberam Deu-lhes o poder De serem feitos filhos de Deus A saber Não pela carne Não pela vontade do varão Tem outra expressão lá Que eu esqueci Nem pelo sangue Nem pela carne Nem pela vontade do varão Mas de Deus Então nós somos gerados em Jesus E aí nós somos filhos Por adoção Efésios capítulo 1 Paulo vai dizer isso Nós somos em Cristo Adotados Já falei para vocês Que Deus tem Quatro espécies de filho Então filho por criação Filho por eleição Filho por adoção E filho por geração Vocês lembram disso? Posso sair na mente um pouquinho? Eu já falei mais de uma vez É de repetir É, tá bom então Anotem aí na memória É bom anotar na memória Essa não falha Só o perigo é esquecer onde anotou Aí não vai lembrar O que é nos falem Vem para os seus Foi os judeus Os judeus Os seus não receberam Mas todos que receberam São filhos de Deus Foram feitos Inclusive judeus também E gentios Judeus e gentios Porque tanto judeu Quanto gentio Precisaria nascer Em Jesus Quando Jesus diz No capítulo 3 O mesmo livro de João Para um doutor da lei Ou seja Um judeu Um rabi E etc Ele diz Se não nascer de novo Não entra no reino de Deus Se não nascer da água e do espírito Não pode ver o reino de Deus Então o judeu também Tinha que nascer de novo Em Cristo A salvação vem Por Cristo Tanto judeus Quanto gentios Ou seja Todos que não são judeus Não há nada de especial Nos judeus Que eu vejo uma judaização Da igreja brasileira Tudo que judeu Parece que por ser judeu É salvo Não? Como que judeu era salvo? Na antiga aliança Pela Pela oferta E crer no Messias Opa Então tem duas coisas Não era não Não tinha que crer Na volta Da vida Do filho de Deus Não sei Eu perguntei primeiro O que você acha? O fariseu era judeu Como o judeu Ou o ser humano Era salvo no antigo testamento É importante A gente ter essa clareza Ninguém quer se arriscar Como que é a salvação No novo testamento? Pela graça Que a gente é fé E Cristo Jesus Pelo sangue de Cristo Então tem três elementos A graça A fé E o sangue de Cristo Romanos capítulo 2 Vai falar isso Então Se é assim no novo testamento Como que era no antigo testamento? Se precisar Oi? Do mesmo jeito Você perguntou Eu perguntei primeiro Você também perguntou Vocês ficam perguntando Para ver se eu confirmo Como que é? Bora lá irmão A gente precisa pensar Eu queria saber Lutar na cabeça de vocês Do mesmo jeito Da mesma forma Salvação Sempre foi por meio Irmãos Da graça Aliás Desculpa Foi sempre pela graça Por meio da fé E pelo sangue de Jesus Fala lá Mas Jesus Não existia No sentido O seu sangue Não foi derramado Na época de Abraão Na época de Moisés Na época de Elias Bom, depende da visão Do ponto de vista Se é do nosso ponto de vista Não Humano Mas Deus não trabalha Com o nosso ponto de vista Humano Deus não trabalha Da perspectiva histórica Deus trabalha Da perspectiva eterna E da perspectiva eterna O que vai dizer Primeiro a Pedro Capítulo de número 1 Verso de número Exato E Apocalipse Isso também Vai quase que repetir O texto Então o cordeiro Sangue de Cristo Foi derramado Antes da fundação Do mundo Na ótica de Deus Então Na perspectiva da eternidade O ser humano Que aceitasse Pela fé A mensagem Que Deus iria enviar Um salvador Esse então Era salvo Porque ele estava Crendo Na palavra de Deus Que enviaria O Messias Então era pela fé A salvação O Hebreus Capítulo 11 Vai falar A respeito disso Professor Deixa eu te fazer uma pergunta Que eu tinha feito Para o Edson Mas ele não queria responder Porque Na matéria Era dessa É Um exemplo Para mim ser salvo Eu tinha que crer no Messias Crer em Jesus Crer em Jesus Cristo Beleza Aí Tipo assim Os judeus tinham Tipo essa graça Mais do que os outros Povos da terra Não tinham Um exemplo Que havia vários Continentes Por exemplo Deus se apresentou Ao povo de Israel Para fazer a salvação Eles tinham Alguns privilégios É Os privilégios Que os judeus tinham Antigamente